Os cinco jovens e dois mentores foram os responsáveis pela conquista da medalha de prata do segundo lugar na categoria de melhor aliança no Campeonato Mundial de Robótica 2023. Angola foi classificada com a medalha de prata com a segunda posição para melhores alianças do Campeonato Mundial e teve a sua classificação como o segundo classificado mundial de robótica e o segundo melhor classificado de África. Primeiro classificado na CPLP e primeiro classificado na SADEC, onde Angola fez um total de 10 jogos e nesses 10 jogos fez mais de 250 pontos. Segundo Luís da Silva, líder do grupo, o feito único da equipa nacional foi devido à sua abordagem única e criativa, destacando-se desde o início e demonstrando uma combinação excepcional de talento, técnica e trabalho em equipa. Houveram uns momentos de tensão, mas conseguimos passar por todos eles e finalmente, depois de várias tentativas, pessoal, nós conseguimos chegar ao segundo lugar. E no primeiro jogo, nós perdemos. Eu ainda falei para o nosso capitão, Luís, achas que eu sou capaz disso? E ele disse, tu vais continuar nesse lugar, nós confiamos em ti. E essa confiança pessoal, está aqui o resultado, conseguimos trazer a medalha de prata, demos o nosso melhor. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social considerou a conquista um grande mérito para o país. O governante agraciou os jovens com lembranças e igualmente disponibilizou bolsas de estudo no Centro de Formação Tecnológica ITEL. O ministério vai proporcionar a vocês, a vossa equipa, uma bolsa no CEFITEL, que é o Centro de Formação do ITEL, onde poderão escolher entre a Academia Cisco, a Academia Huawei e outras academias. E hoje, igualmente, vocês são designados como embaixadores do Programa Espacial Nacional. Esta é a quinta vez que Angola participa do Campeonato Mundial de Robótica, que aconteceu na Singapura, de 6 a 11 de outubro.